Opa, tamo aí? Mais uma runzinha de Broteito aqui pro canal. Dessa vez vou jogar novamente com o personagem do herói, aquele personagem do Patamodes, que começa com uma espada do trovão, começa com 50 pontos de sorte e ele converte o dano melee dele em dano elemental na metade da wave. Ele converte um de dano melee pra um de dano elemental. Ele é um personagem interessante, porém ele é um pouquinho difícil de se usar, porque ele tem pontos negativos bem altos, que ele reduz o XP que ele ganha, a velocidade de ataque, ele também não pode ter dano range de nem engenharia. É um pouquinho complicado, mas vamos lá. Como arma inicial eu vou pegar a tocha, porque ela escala tanto quanto dano elemental quanto dano melee. Então vamos lá, vou jogar na quinta dificuldade do jogo e no modo infinito. E vamos ver se dessa vez eu consigo vencer aqui com esse personagem. Eu já joguei uma vez com ele, porém eu acabei não conseguindo vencer a run, então é um pouquinho complicado, né? O maior problema aqui dessa tocha é que ela é uma arma que o dano base dela é extremamente baixo. É um pouquinho chato de buildar isso, mas vamos lá. Bom, vou pegar aqui a tocha, a luva de box, vou dar um re-roll, mais uma tocha, mais um re-roll, vou travar a tocha e a sacola e vamos lá. Bom, já consegui três tochas logo no comecinho do jogo, isso deve me ajudar bastante. Também quero colocar um pouco de sorte no personagem, para ver se eu consigo ter mais chance de encontrar outras cópias da espada do trovão, né? Seria excelente. Esse personagem é muito focado em usar dano melee elemental, é a melhor arma para isso aí, espada do trovão. Bom, no começo eu vou pegar aqui a coleta. Aqui eu vou pegar regeneração de vida, vou pegar aqui a tocha e a sacola que eu tinha travado, vou dar mais um re-roll e é isso. Vamos lá, próxima wave. Bom, até poderia ter pegado ali a água fervente para ganhar dano elemental, que seria relativamente interessante, mas acabei deixando passar, porque reduz vida máxima e é um negócio que eu não gosto muito de perder no comecinho do jogo. Mas vamos lá. Talvez eu consiga encontrar bons itens aqui na loja para comprar, então isso talvez vai me ajudar bastante. Bom, aqui eu vou pegar um pontinho de armadura, que já me ajuda. Vou dar um re-roll, pegar mais uma tocha, eu vou perder um pouquinho de coleta para pegar o carvão, vou dar mais um re-roll. Aqui, eu vou perder um ponto de dano melee, mas eu vou pegar o fertilizante, porque vai me ajudar bastante nesse comecinho. e vamos lá, próxima wave. Eu poderia ter travado água fervente ali, mas eu não senti necessidade, é porque é um item ok para essa build, não é tão espetacular assim. Pode vir itens mais interessantes, me ajudaria mais. Então, por conta disso, eu preferi deixar quieto. E vamos lá. Bom, o dano da minha tocha aqui, obviamente está baixo, está 4 pontos de dano só. Isso, até para a wave 1 do jogo, é bem fraco. Porém, o dano real mesmo está no fogo, porque ela espalha, né? Bom, a fogueira eu vou pegar, ainda mais que minha de graça, com certeza. Vou pegar aqui a coleta, porque está bem no comecinho, isso ajuda. Vou dar um re-roll, pegar uma medalha, muito bom. Vou dar mais um re-roll. Bom, é isso. Vamos lá, próxima wave. Bom, já dei um pouquinho de sorte, encontrando a fogueira, como um item ali, no baú, não tive nem que pagar os materiais por isso, então vai dar uma boa ajudada. Esse comecinho do jogo aqui, vai ser a parte mais difícil, até porque, com esse personagem aqui, fica um pouquinho difícil, de ter bastante velocidade de ataque, né? e como a arma da tocha causa muito pouquinho dano, isso atrapalha bastante, mas, vamos lá. Na medida do possível, eu vou tentar aumentar o meu dano, tanto com o upgrade de dano melee, quanto porcentagem. Bom, aqui eu vou pegar, pegar a vida máxima aqui, porque talvez eu pegue alguns itens que reduzam. Aqui eu vou pegar os 12% de dano, bom, pegar o bebê elefante, é um dano em área ali, baseado na minha sorte, né? Vou dar um re-hole, pegar mais uma tocha para dar upgrade, vou dar mais um re-hole, pegar mais uma tocha, mais um re-hole, bom, vou pegar aqui a cobra, vou travar a salsicha assustada e vou travar a água fervente, e vamos lá, próxima wave. Bom, já estou na wave 6, o upgrade de dano que eu peguei ali, já deu para fazer a diferença, aqui no dano da minha tocha, então já é uma boa ajuda. É, o maior problema mesmo é escalar o dano desse personagem aqui, porque eu poderia até usar umas outras armas elementais, sem ser a tocha, né, para poder ter um pouquinho mais de dano no começo do jogo, mas acho que dada a passiva do personagem, a tocha deve ser a melhor arma para ele mesmo, porque é o único que usa dano melee e dano elemental, as outras armas seriam basicamente só o dano elemental mesmo, né, bom, pegar o ácido, veio de graça, máquina de reciclagem também, aqui eu vou pegar a esquiva pela qualidade, pegar salsicha assustada, água fervente, os olhos alienígenas, vou dar um re-hole, eu vou travar a cicatriz, porque ganhar a experiência vai ser muito bom, já que esse personagem aqui tem ela reduzida, né, então qualquer forma que eu tiver para mitigar isso, eu vou fazer, bom, o AV-7 tem os ovinhos aqui, tem que tomar um pouquinho de cuidado, eu deixei um deles spawnar, mas no começo do jogo essa espada do trovão consegue carregar bastante, então não é tão problemático assim, obviamente que depois chega um ponto que ela já não é mais o suficiente, e aí complica um pouquinho mais a vida, né, eu tomei bastante hit aqui, poderia ter me esquivado um pouco melhor, eu tenho um pouquinho de regeneração de vida, mas não é nada de muito absurdo, então é o ideal mesmo eu evitar ficar recebendo dano, principalmente nesse comecinho aqui do jogo, mas tudo bem, essa experiência negativa aqui atrapalha bastante, mas estamos aí, bom, vou pegar a coleta aqui que vai me ajudar, pegar cicatriz, upgrade na tocha, vou dar um re-roll, é, aqui, vou pegar o óculos para me dar alcance, vou pegar o elmo pela armadura, vou dar mais um re-roll, bom, combinar aqui duas tochas, vou pegar essa tocha daqui, vou travar essa cabeça machucada pelo aumento de dano, e, vamos lá, próxima wave, bom, fiquei um pouquinho mais devagar, mas tudo bem, não tem tanto problema assim, apesar de que eu estou com uma build melee, não seria o ideal, mas paciência, quero aumentar bastante a minha velocidade de ataque também, apesar de que isso é bem difícil, já que esse personagem tem modificação de velocidade de ataque reduzida, eu acho que esse aqui é um dos piores pontos do personagem, velocidade de ataque é um dos melhores atributos desse jogo, funciona com basicamente qualquer arma, você ter isso reduzido é bem complicado, porque principalmente nessas waves mais altas que tem muito inimigo, ele acaba sendo muito mais importante, quando você está jogando uma dificuldade mais baixa, não tem tanto inimigo assim, então você consegue garantir só no dano mesmo que você causa, mas agora quando tem muito inimigo, você querendo ou não precisa ter uma boa velocidade de ataque, bom, aqui eu vou pegar o dano melee, poderia até pegar a coleta, mas eu vou começar a investir um pouquinho mais no meu dano, bom, vou pegar o cupom, pegar a cabeça machucada que eu tinha travado, pegar o colete de couro aqui, vou dar o upgrade na minha tocha, vou dar o rehold de graça, vou atravessar a água fervente e vamos lá para a próxima wave, bom, wave 9, eu estou ganhando 5% a menos de experiência ainda, porque eu peguei a cicatriz, então não está tão ruim assim mais, mas está longe de estar bom também, o ideal seria encontrar mais algum item que aumenta o XP que eu ganho, para reduzir 100% esse ponto negativo do personagem, porque o level up, ele ajuda demais, principalmente se você conseguir pegar bons upgrades, né, no comecinho do jogo aqui, ter uma coleta alta também ajuda muito, minha velocidade de ataque está baixa, tenho que melhorar ela, apesar de que eu consigo atingir vários inimigos de uma vez só, então, dá uma boa ajudada, mas o meu dano também, sem ser o dano da espada do trovão, é baixo, estou causando 11 pontos de dano pela tocha, bom, aqui eu vou aumentar novamente o meu dano, com o dano melee, aqui eu vou pegar a vida máxima, aqui eu vou pegar o dano elemental, bom, combinar duas tochas, vou comprar essa daqui, pegar o dano elemental, vou pegar o jardim, pegar a poção aqui também, perder um pouquinho de regeneração de vida, mas eu vou ganhar sorte, vou dar um reroll, pegar a jaqueta do leador, a bandeira branca, porque me dá coleta e reduz a quantidade de inimigo, vou dar mais um reroll, vou dar mais um reroll, dar upgrade na tocha aqui, eu vou travar a fogueira e vamos lá, quero maximizar o dano que eu consigo pegar também, ao mesmo tempo, aumentar o máximo de coleta possível, já que isso vai me ajudar bastante, esse XP reduzido atrapalha muito esse personagem, o fato disso combinado com redução da velocidade de ataque, torna ele bem fraquinho, se ele não começasse com uma espada do trovão, seria muito difícil jogar com esse personagem, até porque ele converteu o dano melee dele, o dano elemental, não é tão interessante assim, obviamente que ele converte um para um, e normalmente é mais fácil você pegar dano elemental, quer dizer, dano melee do que o dano elemental, então às vezes você consegue pegar seis pontos de dano melee, do que você pegaria tipo, três pontos de dano elemental, mas ainda assim, é bem complicadinho, bom, aqui eu vou pegar o aumento de dano bruto, pegar a fogueira, vou dar um re-roll, bom, aqui eu vou ficar com roubo de vida negativo, mas tudo bem, vou pegar o feijão, também vou pegar o café pela velocidade de ataque, vou dar um re-roll, vou travar a espada do trovão, vou travar o bebê elefante e vamos lá, bom, wave 11, aqui tem um elite, eu vou fazer força para só sobreviver, eu não sei se eu vou ter dano suficiente para derrotar ele, até porque grande parte do meu dano aqui, ele é de fogo, de queimadura, ele não é muito o próprio ataque que eu causo no inimigo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, e esse chefe aqui, ele consegue causar uma quantidade bem boa de dano de mim, até porque não tenho tanta sobrevivência assim, queimadura é bem ok, e eu não me curo tão bem quanto eu gostaria de me curar, até porque eu não tenho roubo de vida, esse jardim aqui me ajuda bastante a me manter vivo, mas eu acho que eu não tenho dano suficiente para derrotar o chefe, talvez se eu forçasse bastante, eu conseguisse matar ele, mas seria bem perigoso, e bem arriscado, então eu acho que não valeria a pena, beleza, deu para passar, muito bem, vou pegar a torreta laser, porque veio de graça, vou pegar a cabeça machucada pelo aumento de dano, aqui eu vou pegar a sorte, aqui eu vou pegar o dano elemental, bom, vou me dar aqui duas tochas, vou pegar a espada do trovão, vou deixar o bebê elefante travado, e vamos lá, próxima wave, bom, com a segunda cópia aqui da espada do trovão, ajuda demais a minha vida, ainda mais que veio uma cópia lendária dela, então isso vai ser muito bom, isso vai aumentar muito o meu dano em área, até porque tem o projétil, a espada dispara, isso é muito bom, fora também que ela é uma que escala muito mais com dano, é o dano base dela, tanto quanto o dano que escala é muito mais forte do que essas tochas, e vamos lá, se eu conseguir encontrar uma terceira cópia vai ajudar demais também, item de engenharia, eu só vou pegar se vier de graça, porque esse personagem aqui não consegue ter melhoria de engenharia, reduzido em 100%, mesma coisa vale para o dano ranged, então não dá para deixar negativo, mas também não dá para deixar positivo, e vamos lá, bom, de pouco em pouco estou ficando mais forte, é ok, essa folha mágica aqui com certeza vai me ajudar demais, é aqui, eu vou pegar a velocidade só para tirar do negativo, bom, pegar o ritual, debe elefante, pegar aqui o veneno, vou dar um re-roll, vou travar essa tocha e vamos lá, próxima wave, já estou na wave 13, então já foi aí mais na metade das runs que eu preciso, não sei se eu vou conseguir passar na 20, mas vamos lá, vamos tentar, dessa vez aqui eu já estou um pouco mais confiante, porque eu consegui encontrar uma segunda cópia da espada do trovão, logo no comecinho do jogo, também encontrei a folha mágica, que é um excelentíssimo item, que aumenta tanto a minha vida máxima, quanto a minha regeneração, então isso vai ajudar bastante, também tem um pouco de armadura, meu dano ele está bacana, poderia estar melhor, mas eu não vou reclamar, e a velocidade de ataque também eu não consegui deixar ela tão boa assim, mas isso é porque é meio difícil aumentar a velocidade de ataque para esse personagem mesmo, eu estou até evitando pegar modificação disso quando eu faço meu level up, até porque eu recebo menos, mas vamos lá, bom, aqui eu vou pegar o dano melee, poderia pegar velocidade, mas eu acho que o dano aqui vai ser um pouquinho mais interessante, bom, pegar a tocha, como eu tenho um chefe agora, eu vou abrir mão de um pouquinho de velocidade para pegar essa armadura extra, também vou abrir mão de um pouquinho do dano para pegar velocidade de ataque, vou dar um re-roll, com certeza vou travar esse gnomo daqui, e vamos lá, próxima wave, esse gnomo aqui é um dos melhores itens que poderia ter oferecido para mim, ele dá tanto dano melee quanto dano elemental, isso é muito útil, é uma pena que veio um boss logo na wave 14, que é uma wave que tem muito inimigo ranged, que dispara projétil, isso atrapalha bastante, principalmente quando eu estou com uma build majoritariamente melee, tudo bem que a espada do trovão consegue disparar projétil, que acerta os inimigos, mas ainda assim, meio complicado, isso aqui é bem complicadinho, estou tomando bastante dano para os inimigos, está perto do jardim, estou tentando derrotar o chefe, mas é difícil, porque eu tenho que esquivar bastante dos ataques, fora também que o próprio chefe me causa dano, ok, está difícil, vamos lá, vou tentar só sobreviver mesmo, não vai dar para matar, porque é meio riscado, tudo bem, mais um bebê elefante, uma torreta médica, aqui eu vou pegar a sorte pela qualidade, pegar o gnomo, acho que esse gnomo aqui vai me ajudar bastante, vou dar um upgrade aqui na tocha, vou comprar essa, vou dar um reroll, mais uma cópia da espada do trovão, com certeza eu vou travar ela, vou comprar a luva de box também, e vamos lá, wave 15, bom, agora, meu dano vai começar a aumentar bastante, até, fico meio triste de ter pego aquela tocha de tier 1, que eu vou vender ela para poder comprar a espada do trovão ali, mas paciência, não tinha como eu saber, que eu ia encontrar mais uma cópia ali na loja, mas tudo bem, vamos lá, o alcance de coleta está ruim, então eu não estou conseguindo pegar tanto material quanto eu gostaria, mas pelo menos agora eu resolvi o problema da experiência do personagem, estou pegando até mais experiência do que normalmente seria, então isso me ajuda bastante, também tenho bastante coleta que me ajuda com os materiais, e vamos lá, eu tenho uma quantidade ok de armadura, poderia estar melhor, mas já ajuda demais, agora eu tenho bastante sobrevivência, não bastante, mas agora vai aumentando toda a wave, então de pouco em pouco vai subindo, isso daqui eu vou reciclar, não quero perder o dano elemental, só que eu posso perder um pouco de regeneração de vida para pegar 5 de vida máxima, pegar mais um pontinho de armadura aqui, com certeza o dano melee, bom, reciclar essa tocha, pegar a espada do trovão, pegar o coelhinho perigoso, vou dar o reroll de graça dele, pegar o repost, pegar mais uma luva de box, agora eu vou combinar duas tochas dessa para pegar essa daqui, vou dar mais um reroll, bom, vou travar o repost, vou travar aqui a fortaleza porque ela aumenta o meu dano, vou travar o exo esqueleto, é, vou travar a loja inteira aqui, vamos lá, wave 16, o exo esqueleto vai me dar bastante armadura, a engenharia que ele me dá tanto faz, mas ele vai me dar armadura e chance crítica, isso vai ajudar bastante, principalmente para enfrentar o chefe, que está bem próximo, se eu não me engano vai estar na wave 17, pelo que eu vi ali, é, mas essa espada do trovão aqui faz uma diferença muito absurda, o dano que ela causa faz total diferença para esse personagem daqui, é gritante, até porque é uma arma que escala com mais de 100% do dano mini e do dano elemental, então isso faz ela ficar extremamente poderosa, vamos lá, né, bom, aqui, é, o comecinho do jogo estava um pouquinho mais difícil, mas agora, creio eu que consegui para a frente, um porquinho vindo de graça com certeza, pega a velocidade de ataque aqui, ela está bem baixa, mas, é o que tem para hoje, bom, eu consigo comprar aqui o ex-esqueleto e eu consigo comprar a fortaleza, é isso que eu vou fazer, vou dar um re-hold de graça aqui, travar a cobra e, vamos lá, próxima wave, bom, agora o meu dano deve ter aumentado bastante, vamos ver se eu consigo derrotar esse chefe aqui, bom, pela vida dele me descendo, dá para ver que está bom, não está a melhor coisa do mundo, mas, está bem bom, já ajuda bastante, ok, derrotei o chefe, beleza, deu o dano aqui agora, está bom, obviamente, não está tão absurdo assim, mas, já está muito forte, considerando que eu não tenho bala de prata, é uma quantidade bem boa, seria muito bom se eu encontrasse aquele item lendário de atrar os materiais para mim, porque, o gnomo reduziu o meu alcance de coleta, então, está um pouquinho mais chato de pegar a experiência durante a wave, mas, isso aí é algo de menos, né, vamos lá, bom, também tenho bastante dano em área agora, isso vai ajudar bastante, bom, isso daqui vai me remover, armadura, mas, eu vou ganhar esquiva e velocidade, pode ser, vou pegar, esse fantasma que eu vou reciclar, porque ele é muito arriscado, vou pegar armadura aqui, porque armadura agora, agora eu aumento o dano, bom, comprar a tocha, dá upgrade na tocha, comprar o repost, a cobra, dá o re-hold de graça, dá upgrade na tocha, vou travar aqui, o roube, dá o re-hold de graça, pegar a língua alienígena, vou travar o caracol, e, vamos lá, próxima wave, o wave 18, esse roube agora, vai aumentar bastante, minha velocidade de ataque, desde que eu tenha, esquiva o suficiente, para isso, creio eu que eu deva ter, mas, vamos lá, é sempre muito bom, até porque esse personagem, tem pouca velocidade de ataque, qualquer item, que vai me dar, velocidade de ataque, é sempre bem vindo, principalmente, se for um item forte, desses, que aumenta em muita quantidade, estamos aí, bom, já estou na wave 18, creio eu, que eu não devo, ter mais problema, nas waves em si, os chefes aqui, que provavelmente, deve ser o maior problema, para mim, mas os inimigos normais, eu acho que, está tranquilo, até porque eu tenho, bastante armadura, eu tenho um combo de vida, e regeneração de vida, então, não deve ser tão problemático, não, meu dano em área, também está bem ok, vamos lá, bom, maestria, com certeza, vou pegar, mais um repost, aqui, eu vou pegar chance crítica, pela qualidade, bom, vou perder bastante alcance, mas vou pegar muito, esse ruby aqui, é, travar a ferramenta improvisada, vou pegar o caracol, vou dar o reroll de graça, travar o estômago, comprar a árvore, travar o repost, e vamos lá, eu poderia ter pego, o suporte da comunidade, mas como ele, removia dois pontinhos, de armadura, eu preferi não pegar, até porque, ele aumenta pouca velocidade, por inimigo, como o personagem aqui, ele recebe menos, modificação, de velocidade, eu não acho que ia ser, uma troca tão boa, até porque, eu ia perder, 6% do meu dano, também, quando eu coletasse o item, obviamente, mais para frente, eu poderia corrigir isso, mas, eu quero ter, o maior quantidade, de poder possível, para pelo menos, tentar vencer, aqui, a wave 20, com esse personagem, principalmente, agora, que eu consegui, uma boa run, com ele, já que eu consegui, encontrar bastante, cópia, da espada, do trovão, então, vamos lá, vou conseguir, dois baúzinhos, aqui, não sei, se eu vou ter, material suficiente, para comprar tudo, mas, estamos aí, isso aqui, eu vou reciclar, isso aqui, eu vou pegar, bom, aqui, eu vou pegar, esquiva, com certeza, mais uma cópia, da espada, do trovão, bom, aqui, nesse caso, eu poderia, combinar, mas, eu acho, que eu vou, reciclar, uma tocha, eu vou pegar, a espada, do trovão, vou pegar, a velocidade, de ataque, aqui, deixar, os dois itens, travado, mandar um reroll, e, vamos lá, wave 20, bom, vamos ver, ficou bom, eu estou aqui, para derrotar, os chefes, o meu dano, está ok, a velocidade, de ataque, está bacana, está longe, de ser o ideal, mas, tem uma quantidade, bem, razoável, tomei um hit, ali, de bobeira, causou bastante, dano, eu tenho que ficar, esperto, porque, os chefes, aqui, conseguem, me matar, tranquilamente, se eu der bobeira, então, a curada, aqui, usando, o jardim, sempre, muito útil, e, vamos lá, bom, um dos chefes, já, está, derrotado, ok, derrotei um, também, um pouquinho, de dano, ali, mais do que eu deveria, mas, tudo bem, bom, deu para passar, acho que, está bem tranquilo, pelo resto, dessa wave, essa espada, do trovão, que faz uma diferença, muito absurda, na build, bom, vou pegar, essa isca, cinto do gigante, também, vou pegar, torrenta explosiva, vou pegar, porque veio de graça, mesmo, aqui, eu vou pegar, o dano elemental, bom, pegar o estômago extra, travar, aqui, a bola, ciborgue, vou dar, o reroll de graça, vou travar, a mão ensanguentada, também, e, vamos lá, bom, wave 21, aqui, já vai ter chefe, então, isso é um pouquinho, problemático, tá, é, veio logo, uma variação de chefe, bem complicadinha, de se lidar, viu, eu odeio, esse chefe da mosca, principalmente, quando eu estou, com build mini, mas, vamos lá, né, esse chefe da mosca, aqui, ele é bem chato, beleza, consegui derrotar ele, já ajuda, bastante, e, vamos lá, consegui derrotar outro chefe, tranquilo, bom, esse estômago extra, aqui, agora, vai aumentar bastante, minha vida máxima, isso é muito bom, porque, a partir de agora, eu vou conseguir, ficar bem mais, tanque, vai ser muito bom, tem os dois, os melhores itens, para aumentar, a vida máxima, do jogo, gostaria de encontrar, uma bigorda, porque, daí, eu ia aumentar, minha armadura, do meu dano, toda wave, ia ficar muito bom, bom, o lápis, eu vou reciclar, a faixa preta, eu vou pegar, pelo dano melee, mutação, eu vou pegar, pelo dano elemental, vou pegar, a mão de sangue, o repost, a bola cyborg, vou dar o rehold de graça, vou travar aqui, esse veneno, e, vamos lá, wave 22, essa mão, desanguentada aqui, aumenta bastante, meu rombo de vida, e faz o meu rombo de vida, aumentar o dano, que eu causo, isso é excelente, para mim, então, vamos lá, agora, eu estou ganhando, dano com armadura, eu estou ganhando, velocidade de ataque, com esquiva, e estou ganhando, dano com rombo de vida, eu tenho, os melhores itens, para aumentar, a vida máxima, que tem no jogo, e, estamos aí, essa build, está bem forte, a única coisa, que está faltando aqui, para ficar bem roubado, é a bigorda, e, daí, eu vou ficar muito bom, mesmo, estamos lá, bom, a espada do trovão, seria, muito bom, se eu conseguisse, encontrar, mais cópias dela, ainda está faltando, duas, para fechar, todas as seis armas, está bom, essa parte, mais uma web completa, bom, esse item daqui, eu vou reciclar, não quero ficar tomando, mais um de dano, por segundo, a coleta, que já não vai fazer, tanta diferença, bom, já que eu posso pegar, ou a esquiva, ou a armadura, os dois, são muito bons, eu acho, que eu vou preferir, pegar a armadura, bom, vou pegar aqui, o item que eu tinha travado, vou dar um re-roll, o meu alcance, ele está bem baixo, tem que tomar cuidado, com isso, e a chance crítica, está ok, eu acho que vou até, abrir mão de 3% de dano, para pegar mais chance crítica, vou dar um re-roll, é o tardígrado, eu não vou pegar, porque ele é meio inútil, agora, mas o molho apimentado, eu vou deixar ele travado, e vamos lá, próxima wave, tardígrado, como eu estou recebendo, um de dano, por conta da mão de sangue, não faz sentido, eu pegar ele, porque, ele vai ser anulado, imediatamente, no primeiro dano, que eu ia receber, aqui da luva, então, não valeria a pena, beleza, agora, começa a ficar um pouquinho difícil, para aumentar, a coleta do personagem, então, isso atrapalha bastante, mas, eu espero, que eu consiga, encontrar o troféu do caçador, e fazer, um crítico bacana, para recuperar, um pouco do material, legal, estamos aí, eu já consegui, chegar no objetivo, que eu queria, que era vencer, a wave 20, com esse personagem, então, já faz, mais um personagem, do mod, para conseguir vencer o jogo, bom, mutação, eu vou pegar, pedra azul, com certeza, eu vou pegar, eu sei que eu vou perder, 15% de, dano, mas, eu vou ganhar, bastante de, velocidade de ataque, aqui, eu vou pegar armadura, para recuperar um pouco, do dano, que eu perdi, pegar o molho apimentado, vou, abrir mão de coleta, para pegar um pouco, de roubo de vida, até porque isso aumenta, o meu dano agora, vou dar um reroll, novamente, pegar mais roubo de vida, aqui, vou dar um reroll, pegar uma lov de box, eu vou travar, essa placa de metal, porque agora, ela vai me dar, dano e armadura, né, eu ganho 3% de dano, para cada ponto de armadura, então, aqui, eu vou ganhar, 3% de dano, e 2 de armadura, e vamos lá, próxima wave, bom, tem chefe aqui agora, esse chefe aqui da mãe, ele é um chefe, bem chato, bem, enjoado, de enfrentar ele, mas, creio eu, que uma build mini, não deve ser tão problemático, assim, para mim, apesar de que, eles falam muito inimigo, o meu dano dele, não é tão alto, assim, mas, ok, beleza, consegui derrotar ele, agora, só tem mais esse outro chefe aqui, também consegui derrotar, beleza, agora, eu só preciso me curar, tomar um pouquinho de cuidado, para não ficar tomando muito dano inútil, e, vamos lá, bom, já estou na wave 24, já mais do que passei no meu objetivo, muito bom, não sei se eu vou chegar a passar na wave 30, porque, é realmente bem difícil, build mini acaba tendo, esse problema, de ser, mais vulnerável, a tomar dano, bom, isso aqui eu vou reciclar, não vale a pena perder a armadura, isso aqui eu vou pegar o café, muito bom, aqui, eu vou pegar a chance crítica, eu vou pegar o brancelete de energia, vou pegar a placa de metal, vou dar um reroll de graça, mais um reroll, pegar mais um bebê elefante, e, vamos lá, próxima wave, bebê elefante aqui, já está me dando, dando, bacana, quando eu pego material, isso é sempre muito útil, minha sorte não é, nada de muito absurdo não, mas, já ajuda bastante, uma coisa que eu gostaria muito, que tivesse desse jogo, é uma arma que escala com sorte, para você fazer uma build, 100% focada na sorte, bem mais viável no jogo, tudo bem que você tem esses itens, que causam dano, como dominó, cabeça do, ciborgue lá, bebê elefante e tal, não é nada muito fixo, acaba sendo um pouquinho pior, do que o normal, então por isso que não vale a pena, você investir tanto ponto, em sorte, depois de um certo, ponto do jogo, que não vai fazer, tão bem assim, para sua build, já que você não vai receber dano, né, tudo bem, encontrar itens melhores na loja, é sempre muito bom, mas não é isso, que vai te fazer vencer, bom, a relíquia que vai atrair os materiais, para mim, com certeza eu vou pegar, dente feio, com certeza, mais um bebê elefante, a tortura eu não vou pegar, porque eu acho que eu consigo me curar mais aqui, com o rumo de vida, e regeneração de vida, vou dar um reroll de graça, vou perder um pouquinho de crítico, mas eu vou pegar a medalha, vou pegar o olho alienígena, perder dano, para recuperar um crítico, vou dar um reroll, vou travar o dominó, e vamos lá, próxima wave, bom, até agora eu não encontrei, mais nenhuma cópia da espada do trovão, mas tudo bem, essa relíquia aqui, que atrai os materiais, para mim, é muito boa, bom, eu acho que eu já tenho, regeneração de vida suficiente, para me dar com, um ponto de dano, com o recebo todo segundo, e se eu não tiver, logo logo, isso vai ser resolvido, porque eu estou com a folha mágica, ela vai ficar aumentando, a minha vida, regeneração de vida, e rumo de vida, então vai ser tranquilo, esse item da Lurra Insanguentada, é muito forte, porque ele faz você conseguir ter, muito, rumo de vida, sem abrir mão do seu dano, isso é excelente, uma das melhores coisas, que dá para fazer, é você pegar um status, e fazer ele te dar dano também, além do normal dele, então é excelente, e estamos aí, meu dano aqui, crítico, está bem alto já, está batendo mais de mil, bom, essa abelha aqui, eu vou reciclar, aqui eu vou pegar o alcance, porque ele está bem baixo, nossa, com certeza, eu vou perder a armadura, mas vai valer a pena, eu vou pegar o óculos de visão noturna, vou pegar o dominó, vou dar um re-hold de graça, travar os olhos alienígenas, e vamos lá, agora o meu alcance, ficou positivo, o que é muito bom, vai me ajudar bastante, era uma das poucas coisas, da minha build, que ainda estava ruim, só que agora, eu resolvi esse problema, além de também, ter ganhado, uma belíssima chance crítica, que vai aumentar, minha velocidade de ataque, também é muito bom, e estamos aí, daria para pegar, aqui agora, talvez, um anel do vigilante, uma bigorda, seria o ideal, obviamente, se eu encontrasse, outras cópias, da espada do trovão, também, ia fazer a minha build, ficar, muito forte, uma coisa que eu reparei, nesse jogo aqui, é que ele não tem, uma arma lendária, baseada em dano elemental, então realmente, esse tipo de dano, aqui eu acho que ele é, meio, menosprezado, até pelos desenvolvedores, do jogo mesmo, com certeza, vou pegar a minha estria, pegar a chance crítica, olho alienígena, a árvore, a luva de box, vou dar o reroll de graça, e, será que eu pego o camaleão? ele é interessante, acho que eu vou travar ele, vamos lá, próxima wave, wave 28, só que vem esse chefe aqui, da mãe, esse chefe aqui, ele é bem enjoado, bem chato, de lidar com ele, estamos aí, é difícil, com o dano muito inimigo, que atrapalha demais, você, causar dano nele, beleza, o bom de arma mini, é que, por mais que esteja um monte de inimigo, ao redor do chefe, você sempre vai acertar ele, se estiver no alcance da sua arma, que é muito bom, beleza, consegui derrotar os dois chefes, então, meu dano, ele realmente está, excelente, poderia estar um pouquinho melhor, mas isso é porque eu não tenho, tanta velocidade de ataque, assim também, e também não tenho bala de prata, é o melhor item, para enfrentar chefe do jogo, é o que mais vai aumentar o seu dano, faz uma diferença muito absurda, é esse, paciência, o crítico que eu tenho, me ajuda, até porque eu tenho o cinto do gigante, e ele faz eu remover, porcentagem da vida do chefe também, é muito bom, limonada, vou pegar, tentáculo também, vou pegar, chance crítica, chance de me curar com o crítico, pegar o cabaleão, vou dar o rehold de graça, bom, ter essa moeda sortuda, que eu acho que eu vou travar ela, e vamos lá, wave 29, vou perder um pouquinho, ali do meu dano, mas, vou ganhar bastante sorte, quantidade muito boa mesmo, então, acaba valendo a pena, bom, ainda não maximizei a minha esquiva, mas tudo bem, deu pelo menos, um pouquinho de armadura, creio que eu devo ter o suficiente, para receber, uns 2 a 3 hits, até de um chefe, até porque eu tenho bastante vida máxima, e depois disso, eu só vou precisar me curar, agora que eu peguei a limonada, os consumíveis, vou me curar bem mais, que já é uma boa ajuda, eu tenho a torreta médica, que ela dispara, um pouquinho mais rápido, porque eu tenho a ferramenta improvisada, então também é mais uma forma de me curar, eu tenho a cura do crítico, por causa do tentáculo, então, eu tenho bastante forma de me curar no jogo, só que eu tenho que garantir, de não receber tanto hit de bobeira, bom, o estandarte, eu acho que eu vou reciclar, esse trigo, também vai ser reciclado, aqui eu vou pegar o dano melee, pegar a moeda da sorte, bom, isso aqui, vai me dar dano elemental, é, eu vou perder um pouquinho de esquiva, mas eu acho que vale a pena, vou dar um reroll aqui, vou travar a espada do trovão, vou perder um pouco de coleta, mas eu vou pegar sanguessuga, e vamos lá, próxima wave, wave 30, não sei se eu vou conseguir vencer ela, né, ou pelo menos a variação dos cheques aqui, não veio tão difícil, obviamente vai ter os cheques aqui, da wave 20, que isso aí já é padrão, só que o outro chefe que veio aqui, não é um que atrapalha tanto, ele é um chefe um pouquinho ruim, para você enfrentar no melee, mas eu acho que eu devo conseguir, estou tomando bastante dano aqui, bem de bobeira, consegui me curar um pouquinho, cruzando os consumíveis, que dá uma boa ajudada, é, mas eu morri, tudo bem, cheguei na wave 30, consegui vencer aqui com o personagem, é, esse aqui é um personagem bem, complicadinho de jogar, mas eu tive bastante sorte, então eu consegui encontrar várias cópias, da espada do trovão, que me ajudou demais, é, eu liberei aqui um item, bem interessante, eu ganho dano elemental, para cada ponto de regeneração de vida, que eu tenho, bem bacana, é um excelente item, bom, é isso, consegui fazer uma build, que escala com bastante forma de dano, com armadura, com roubo de vida, ganho velocidade de ataque, com esquiva, então, tinha bastante crítico, tinha bastante dano elemental, consegui ter bastante sorte, então deu para vencer, com o personagem aqui, também tinha bastante item, que me ajudava a causar dano, é, usando a sorte do personagem, tinha bastante cópia do bebê elefante, também tinha as bolas do ciborgue, e me ajudaram bastante, mas, é isso, eu vou ficando por aqui, e até, até mais.